Só no primeiro quadrimestre de 2022, foram 462 ocorrências de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes, segundo dados da Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Entre janeiro e fevereiro de 2023, meses em que há dados disponíveis, já foram notificados 90 casos. De acordo com a delegada Juliana Tuma, é necessário estar atento aos sinais de abuso e denunciar. É muito importante que estejamos atentos a alterações de sinais, alterações psicosomáticas que a gente chama. Primeiro, baixo rendimento escolar, por vezes alteração do sono, uma introspecção que antes a criança não tinha, uma alteração de comportamento. Quem ainda tem essa relação de confiança é que consegue muito mais identificar isso. Então, esteja atento ao comportamento do seu filho ou a quem você esteja responsável. Para a psicóloga Flávia Bueno, o trauma causado pelos abusos, se não tratado, pode gerar problemas na fase adulta da vítima. Muitas vezes a criança é tão inocente que acha que estão brincando com ela. Mas, no decorrer, ela vai desenvolvendo a sua personalidade e ela vai percebendo que aquilo ali afetou muito o fator cognitivo e afetivo dela. Que ela tem dificuldade de interação, dificuldade de comunicar, ela gera alguns traumas e medos que ela não sabe por qual motivo ela está com aquele medo. E gera muitas vezes uma ansiedade, uma depressão, até muitas vezes o comportamento de suicídio. Para a conselheira tutelar Eunice Aguiar, a maioria dos casos acontecem dentro de casa e no leito familiar. E qualquer pessoa pode denunciar. Tem que procurar o conselho tutelar ou procurar a delegacia da criança, fazer a denúncia, né? Que o 0800-092-1407 é o nosso número do Amazonas, né? E também tem o Disque 100, onde a pessoa também pode fazer a denúncia. Durante a abertura da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual, a secretária de Educação, Dúcia Almeida, informou que medidas estão sendo tomadas para dar apoio às vítimas. Nós estamos agora contratando mais 30 psicólogos, 30 assistentes sociais. O fonoaudiólogo vai lá para o CME, nossa educação especial, para que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo. Música